A Associação de Municípios do Corredor do Rio Leça viu a sua candidatura a uma verba do programa Compete 2020 aprovada. São 4 milhões de euros que irão financiar uma grande intervenção de limpeza e beneficiação global do rio e afluentes até ao final de 2023. A Câmara de Matosinhos fez saber, esta quarta-feira, através de uma nota de imprensa, que a aprovação da candidatura ao programa Compete 2020 permitirá retirar todos os resíduos que permanecem no leito e margens do rio Leça, tais como pneus e outros de grande volume, assim como plásticos de pequena dimensão que permanecem na vegetação após as cheias. A intervenção, cuja candidatura foi elaborada após uma grande articulação e colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, refere à autarquia, será coordenada pelos técnicos do corredor do rio Leça. O curso de água nasce em Santo Tirso, percorrendo Valongo, Maia e Matosinhos, onde deságua. Além da limpeza das margens, os trabalhos incluem inventariação, georreferenciação e investigação de todas as captações de água e tubos que podem libertar poluentes. Decorrerão reuniões de apresentação do projeto à população, informa aquele município, para que os interessados possam conhecer e participar neste projeto e será ainda lançado um sítio na internet para divulgação e várias atividades de participação pública. Para Luísa Salgueiro, presidente da Associação de Municípios do Corredor do Rio Leça, citada na nota de imprensa, trata-se de uma oportunidade única para a reabilitação deste curso de água, constituindo um enorme benefício para o meio ambiente e para toda a população que usufrui deste percurso natural, e que permitirá uma investigação minuciosa de todo o percurso do rio e os seus afluentes. A estas ações, soma-se o combate às plantas invasoras, a recuperação ecológica de todo o rio através da replantação da vegetação marginal, e criação de zonas úmidas, cercos e viveiros de plantas aquáticas para apoiar o restauro do ecossistema.